Oie gente, tudo bem? Me chamo Noriko, nasci no Japão, mas moro aqui no Brasil desde 2006. No meio de 2008, um gato apareceu de repente e me seguiu. Nunca gostei de gato, mas ele sempre ficava em minha casa e começou a morar lá. O nome dele é Nha, meu primeiro gato. Desde então, comecei a desenhar gatos e me tornei ilustradora especialista neles. Em 2015, comecei a pensar em produzir e vender meus desenhos. Decidi o nome da minha marca e fiz a logo também. Katanorineko é a marca da Noriko. O significado do nome da marca é gato no ombro, em japonês. Mas também faz referência ao nome verdadeiro da artista. Todos os desenhos são feitos por mim, usando a aquarela. Dependendo da ideia, um trabalho original pode ser feito em 3 ou até 5 horas no tamanho A4. Quando finalizo, escaneiro a ilustração e imprimo para vender. Todos os prints são numerados e assinados. Às vezes faço edições no computador, mas na maioria das vezes sigo a referência do original. Desenhos, aquareiras e livro ilustrado, por mim, são alguns dos produtos disponíveis. Também é possível fazer encomendas de ilustrações de embaragens, de livros, retratos, entre outros, de acordo com os desejos dos vocês. Muito prazer! Espero que seu dia seja feliz e repleto de gatos! Obrigado!